A palavra 326 do vocabulário básico do idioma alemão é um verbo. Trata-se aqui da palavra feian. 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 Que traduzida de idioma português significa festejar ou celebrar. Em relação à pronúncia. Então, aqui nós vamos entonar, enfatizar a primeira sílaba desta palavra. Foi isso que eu demonstrei aqui, sublinhando ela. E vamos aqui ainda falar de alguns detalhes a mais. Em primeiro lugar, o EI no idioma alemão, nós sempre vamos pronunciar com som de AI. Foi isso aqui que eu coloquei em verde, as letras que eu coloquei em verde. Depois, em azul, o IR, nós vamos pronunciar com som de A. Então, nós vamos dizer feian. 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 Certo? Então, vamos aqui ainda ao nosso exemplo. Ich werde mein Geburtstag feiern. Ich werde mein Geburtstag feiern. Ich werde mein Geburtstag feiern. Agora, eu vou receber abaixo nos comentários, os exemplos de vocês. Com muito prazer, eu vou ler cada um deles. Eu vou ler o meu nome.